Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar como calcular índices de vegetação no QGIS, exemplificando com NDVI, EVI e SAV, utilizando imagens Landsat 8. Antes de tudo, é importante você definir qual é o satélite que você vai utilizar e também qual é o índice de vegetação que você vai utilizar. Eu vou exemplificar aqui com 3 e com Landsat 8, mas você poderia fazer isso com outra imagem de satélite. Basta que você saiba utilizar as bandas ou as regiões do espectro eletromagnético correspondentes ao índice que você quer calcular. Eu baixei essas imagens no Earth Explorer e aqui você consegue baixar, por exemplo, as imagens Landsat 8 no nível 2. Esse nível 2 já vem com a correção atmosférica, como a gente pode ver nesse link. Vou traduzir aqui para o português para ficar mais fácil. A gente tem o nível 1 e tem o nível 2, incluindo reflectância da superfície, temperatura da superfície, área queimada, que é o nível 3, que você consegue baixar aqui também. E ambos são corrigidos atmosfericamente. É importante isso porque muitos estudos dizem que para você calcular NDVI ou outro índice de vegetação ou fazer uma comparação entre anos, você precisa de uma imagem com correção atmosférica. Por isso também que eu estou utilizando o Landsat 8. Nesse link a gente já tem a facilidade de saber quais são as bandas do Landsat 8. Para esse exemplo a gente vai utilizar o NIR, que é o infravermelho próximo, banda 5. Vamos utilizar a banda 4, que é do vermelho, e a banda 2, que é do azul. Essa numeração de bandas vai variar dependendo do satélite. Por isso que eu disse que é importante você saber a banda correspondente ao satélite que você quer usar. Essas imagens que eu tenho aqui já estão recortadas para uma área de Natal no Rio Grande do Norte e já estão reprojetadas. Então vamos começar calculando o NDVI. Nós vamos no menu Raster, Calculadora Raster. E aqui a gente vai ter as bandas que já estão abertas no QGIS. Nesse link nós já temos, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, nós já temos a fórmula que pode ser utilizada para qualquer imagem de satélite, que é o infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. E aqui nós temos qual que é a fórmula especificamente para o Lansat 8. Vamos voltar no QGIS. Então a gente vai abrir parênteses e aqui dentro vamos escolher o B5 ou o infravermelho próximo da sua imagem, menos B4, dividido, abrindo parênteses e fechando, B5 mais B4. Você poderia copiar essa fórmula, mas eu tentei aqui e deu erro, então eu estou fazendo do zero. Você pode selecionar a extensão da camada, que vai ser tudo igual aqui, todas elas estão recortadas no mesmo tamanho. É importante definir o SRC de saída, no meu caso vai ser o TM, na Zonada e Quadra para Natal, isso é os 2000. O formato de saída vai ser Geotiff e a camada de saída eu vou definir aqui como NDVI. Salvar. Aqui vai ter que aparecer a expressão válida para você conseguir clicar em OK. Vamos clicar em OK, ele gerou o NDVI. O NDVI ele varia de menos 1 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é a saúde da vegetação ou representa lugares que tem vegetação, né? E quanto mais próximo de menos 1, você vai ver lugares que não tem vegetação ou que a vegetação não está sadia, depende do objetivo. Nesse caso aqui eu estou trabalhando com Natal, que tem, além de floresta, também tem outras áreas que não são floresta, não são outros tipos de vegetação, né? Que são áreas construídas. Então, nesse caso são áreas de construção, que não tem vegetação, portanto vão estar sendo representadas com valores menores. Nós vamos alterar a simbologia, clicando duas vezes em NDVI. Aqui a gente vai em simbologia e em tipo de renderização, vamos escolher banda simples falsa cor. Se você clicar em aplicar, já mantendo o gradiente de cores padrão, já vai conseguir ver a diferença das áreas. Mas nós vamos escolher outra composição de cores. Vamos vir aqui nessa seta, vamos vir em criar novo gradiente de cor. E aqui você pode escolher esse catálogo CPT City. Clique em OK. Eu vou deixar um vídeo na descrição especificamente sobre essas opções de simbologia do QGIS. E aqui eu vou procurar, nessa opção onde tem todos os gradientes, uma opção que tem NDVI. Essa aqui. Inicialmente ele é representado dessa forma, nós podemos clicar em aplicar para ver como ele se representa. Aqui em modo eu vou mudar para quartil. Vou clicar em aplicar também. Já ficou um pouco diferente. Nesse azul eu vou tentar mudar para uma cor mais puxando para o amarelo, o amarelo queimado. Clicar em aplicar. Agora nós temos o nosso primeiro índice. Se você clicar nele e depois clicar nessa opção de identificar feições e clicar em cima de alguma área, você vai ver o valor correspondente, né? Aqui a gente tem um valor de 0,4. Se formos, por exemplo, na água, vai estar um valor próximo a zero. Da mesma forma, aqui é no mar. Eu vou colocar só a imagem de fundo, para você, se você não conhecer Natal, para ter uma ideia da região. Então, a gente tem aqui as áreas construídas, tem algumas áreas verdes, né? De parques, unidades de conservação. E temos o mar. Depois você pode ajustar esses intervalos para ficarem mais parecidos com os tipos de uso e cobertura que tem aqui no mapa. Bom, agora nós vamos calcular outro índice de vegetação. E antes que eu me esqueça, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. E caso eu possa colaborar com o nosso canal, clique no Valeu Demais. Voltando lá à página da USGS, agora nós vamos calcular o EVI. Eu já fiz a tradução automática aqui para o português. Ele é semelhante ao NDVI, que é o mais conhecido dos índices de vegetação. Só que ele corrige algumas condições atmosféricas e é bastante utilizado para áreas com vegetação densa. Por exemplo, floresta amazônica. Nós temos aqui a fórmula. Essa fórmula é composta por alguns coeficientes que estão descritos aqui. Coeficiente para ajustar o fundo do céu, coeficientes de resistência atmosférica, enfim. Aqui a gente vai utilizar essa fórmula, que já tem os coeficientes adequados para essa área, né? Na verdade, para esse satélite, que é o Lantzat 8. Vou colocar aqui na lateral só para me ajudar a usar a fórmula corretamente. Vamos, então, no menu raster, calculadora raster. Para essa fórmula, nós vamos precisar de três bandas, o NIR, o infravermelho próximo, o vermelho e também o B, que é a faixa do azul. Por isso que eu baixei a banda 5, banda 4 e banda 2. Fica melhor. Vamos lá. Vamos colocar 2.5, porque é a forma que o QGIS entende, não entende vírgula, né? Como um separador decimal. Vezes, dois parênteses. Vezes, B5, menos B4, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, B5, mais 6, que é um coeficiente. Não foi aqui. B5, menos B4, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, B5, mais 6, vezes B4, menos 7.5, que é outro coeficiente, vezes B2. Mais 1, e fecha os dois parênteses. Vou apagar isso de baixo e veja que agora a expressão está válida. Selecionei a extensão, verifiquei o SRC de saída, geotiff, vamos salvar nos três pontos. E aqui eu vou nomear como EVI. Ok. Ele vai ser representado dessa forma, talvez no seu, mas não se preocupe que isso tem como corrigir. Vamos lá na simbologia. Banda simples, falsa cor. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para quartil e aplicar, ele já vai representar da forma usual, que a gente sabe. Vamos também alterar o gradiente de cor, eu vou ser um pouco mais rápida agora, a gente já fez esse processo. Vou só procurar aqui pelo NDVI. E aí, ok. Quartil. Aplicar. Deixa eu só verificar a cor que eu estava utilizando nesses dois. Vou pegar essa mesma cor para usar nele. E aí, agora sim. E se a gente for no mesmo lugar e clicar, por exemplo, no EVI, deixa eu escolher um pixel igual. Aqui do lado ele vai mostrar 1.29 e no NDVI, se eu clicar no mesmo pixel, 0.26, porque são índices de vegetação diferentes. Por fim, vamos calcular o SAV. E aí, vamos calcular o SAV. Que é o índice de vegetação ajustado ao solo. Ele é parecido com o NDVI, mas corrige a influência da luminosidade do solo em áreas onde a cobertura vegetal é baixa. Você pode utilizar, por exemplo, para trabalhar com a caatinga, com semiárido. Apesar de que, nesse exemplo, eu vou trabalhar com a região litorânea. Mas saiba que existe, né, um índice mais adequado dependendo da área que você está trabalhando. Esse, a fórmula para o SAV é bem parecida com a do NDVI, só que acrescenta esse L, que é o fator de correção de brilho do solo. Ele, geralmente, a gente coloca 0.5 para englobrar diferentes tipos de cobertura do solo. 0, se não me engano, quando é uma vegetação mais tensa. E 1, quando é uma vegetação bem mais espaça. Mas é bom você dar uma conferida. Aqui, ele utilizou, por exemplo, ficar o 0.5. Vamos copiar, então, a fórmula para o Lansat 8. Lembrando que todos esses links eu vou deixar na descrição. Vamos lá em calculadora ráfrica. Eu vou colar aqui a fórmula. Vamos abrir parênteses. Vai ser B5 menos B4. Fecho parênteses. Dividido. Abre. B5 mais B4. Mais o fator de correção, 0.5. Vezes. Parênteses, né? Ou 1 mais 0.5 ou 1.5, como já foi mostrado lá na NASA. Deixa eu só conferir. B5 menos B4. Dividido. B4 mais. B5 mais B4. Mais 0.5. Multiplicado tudo isso por 1.5. Tudo correto. Aqui com o SRC, com a extensão. Formato geotiff. Vamos salvar como save. Expressão válida. É só clicar em OK. Agora nós temos o save. Ele variou aqui um pouco maior que 1, a menos 0,3, né? Geralmente é de menos 1 a 1 também, parecido com o NDVI. Vamos fazer a alteração na simbologia. Eu vou colocar aqui para quartil. E vou alterar para aquele gradiente CPT-City. NDVI. Vamos... Aqui alterar a cor, a laranja, e clicar em OK. Vamos ver a diferença entre save e NDVI. Praticamente é inexistente, né? Em termos visuais. Mas se a gente aproximar para um único pixel e clicar, por exemplo, no save, a gente vai ver valores diferentes. No caso do save, esse pixel deu 0,33 e o NDVI 0,22. Então a gente pode ver que o save aumentou o valor da vegetação, nesse caso. Agora nós temos os três índices de vegetação. Você pode aplicar para a sua área de estudo, verificar qual que é o mais adequado. Por fim, eu só vou mostrar esse site, que é o Index Database. Ele é muito interessante porque traz uma lista de índices diferentes, não só índice de vegetação, que você pode escolher por sensor, por aplicação. E dentro de cada uma dessas listas tem as fórmulas. Vamos escolher, por exemplo, esse aqui, lista de índices disponíveis. Se eu procurar, por exemplo, por NDVI, ele vai mostrar alguns com as fórmulas. Mais embaixo lá, a gente vai ver o NDVI mais original, né? Deixa eu ver aqui. Esses aqui, vários NDVI. Bom, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha gostado e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até mais!